É outro mundo aqui. Os upa-lupas vão sair daí agora. Estava fechado de nuvens na 15 segundos e de repente está aberto. É, vamos filmar aqui. O sol. Estamos na terra de upa-lupas. Muito louco aqui. Ou mini-moons, ainda não nos encontramos. João Paulo já louco para entrar na cachoeira. 19 graus. Temperatura. Terreno sempre com muitas rochas. Vamos ver o que tem atrás aqui. Meu Deus. Nossa Senhora. Mas a gente estiver sem bota. Impermeável. Será que eu vou entrar? Será? Nosso guia, Jaiminho. Tem outro ali? Tem outro ali? Caralho. Olha esse ângulo aqui. Olha isso. Meu Deus. Já vai entrar na água. Já nos encontramos.